Desculpa Hello! Seja bem-vindo a mais uma Quartas Reddit Onde eu navego pelos meus subreddits Onde a gente navega pelos meus subreddits favoritos Não sei porque eu fui egoísta de se eu navego Onde a gente navega Pega Pega Onde a gente navega Pega 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 Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto